O Indauê Tupã E de proa eu chego lá O Indauê Tupã O Indauê Tupã Vim de quando vou Pra onde passei Com de cameta A canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Rema que o sol na preenha se quer deitar Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá O Indauê Tupã O Indauê Tupã O Indauê Tupã Vim de quando vou Pra onde passei Com de cameta Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Rema que o sol na preenha se quer deitar Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Que a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá. Vamo? 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 Vamo, corre, está gravando? Va! Vamo? Vamo? Voy paseando yo me vi, caminando voy callado. Entregado a tinto malo, tonto, busca y tanto mal. Y la angelical, y el dale que va. Y el vino tinto, mas que un cinto, era chulsera del mal. E o tanque abaixo do nível de erbo Ao ángel fresco da juventude que extraña Por aí, por aí E o adorar de mar como viene e vai A os vecinos os protege a sabandija E os amigos, sabe, Deus, están vedados Con sus chicas de mi edad E o tanto e o quanto me liberes vos O cambio eterno de la juventude que extraño Por aí, por aí En tanto e o quanto me liberes vos Del cambio eterno de la juventude que extraño Por aí, por aí Por aí, por aí E o tanto e o quanto me libera E o tanto e o quanto me libera E o tanto e o quanto me libera E o tanto e o quanto me libera